É fã. Você está aqui? Meu Deus! Olha, foi aqui, Marga, Marga, Marga. Foi aqui, Marga, Marga. Pô, não sei como é que isso é, papo. Não, pô, deixa eu estar. Fiquei depender ao seu caralho que não estivesse a funcionar. Foi do impacto. Foi importante, foi, muito importante. Não viu o que é que se passou? Ela pediu, sim. Festa possível. Fala, Fala. 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 Fala, Fala. A bola agora vai perceber que tem que passar mais rápido, vai perceber estes dois perfeitos, tem como nada a saber. É fixe? Não, é fixe. É bem rápido. Agora passa o perno. Ah, não, agora é que o... Curtem! Vem! 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 Perafa! T91. Deixava-me na teoria, filho. Perdeu-se no ombro. Deixava-la... Deixava-lá gravar. 里! Ili! O zoom é aqui, está, está de cheiro. Ei, mas eu só vou fazer zoom nos tugas, nos carnachios. Bora? Ah, é da longe, vocês podem fazer um zoomzinho a isto. Leonor, Leonor? Vocês podem fazer um zoomzinho a isto. Que é melhor. Não tem tudo a assistir. Não. Estou a exercer o meu curso. Mas aprende. Quinta, quinta, quinta! Boa dia! Bom dia! Boa dia! Boa dia! Ivo com a bola, Ivo passa para a Jornalegria, Jornalegria tem a bola, vai mandar um passo cruzado para Diogo, Diogo vai lançar, não lança, nossa Joana, salta a via, 8 segundos, está apertado. Este tripé, este tripé não desliza nada, este tripé não desliza nada, não, está bem, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. É novo para a câmera. Vamos lá. Não sei o quê. Mas é a que tu usava. Entendido! Bora, bora Leonor, não foi. Primeiro dá a massa, depois lança, que foi. Acho que ela ficou quase a ter perdido contra nada. T Thiago, está quatro horas lá. Super. Olha, olha, agora vamos à frente. Body, mano, OK. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, mano! Vamos lá! Sim. BEMÓNICA LGÄMO para Beam ourjoins teliamo! E para ti, para ti, para ti. E para ti, para ti, para ti, para ti. Que lindo! Pai, isto o podes pôr no teu Insta. Tens aí um Zoom a celebrar. Ui, temos jogadora, temos jogadora. Oh, queres comentar aí o jogo? É que eu não posso fazer três coisas ao mesmo tempo. Qual é a terceira condição a fazer? Os Zooms? É o Zoom, está a gravar o Zoom e não... Faz-te um forte da gravação. Oh, vai, vai, Ivo. Olha, entra o Ivo, bora! Oh, senhores! Mas ele está no poste. Não tem que aguentar, se não é de volta. Bora, bora, Ivo. Defende! Bom poste, Amanda, muito bem. Bom poste? Bom poste. Sim, o Alain está a fazer poste. Porque é só um bom poste. Vai, Nadir, bora! E a bola ganha pela Bia. Joana, agora é de eu com a bola. Ele passa para Ivo. Ivo de volta para Joana. Joana vai lançar? Não. Opta por passar a Bia. Ah, já chega. Eu não consigo concentrar. Não. Ah, eu penso assim. Ah, lança, lança, lança. Vem, Joana! Bem lançado. Bem jogado. Estamos a jogar bonito. É aqui. Bora, Juju! Boa tarde! Uuuuh! Esteban, Henry, tu já faz, na tua lado. Bem, pobre! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuh! Ai, tu escolho. Eu escolho pra casa. Eu não peste pra casa. Não? Tenho jogado três jogos. Eu não, mas vou passar que nós e ios pra casa. Ai, ai, ai. Olha, olha o Diogo, Joana. Lança, Gerardo! Isso, lança, Diogo. Ah! Ah! Tens de soltar, lança! Tens de soltar, lança! Bem! Eu não... Ah, continue armas! Tem de lançar, equipa. Tem de lançar, equipa. Tem de lançar, equipa. Se vocês querem ir pra casa fazer o quê? Bem, bem! É isso! Anda, Afonso! Está bem! Vai, hein? Vai! Vai! Vai, Joana! Bora! Vai, Ivo! Bora! Ah! Bom ressalto, Ivo! Claro! É! É! Boa, né, Diogo! É! 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 Foi, assim... Eu portanto, tenho esta questão qualquer, olha, ela nunca percebia. Ela não podia usar quando estava a passar por trás do Pós, porque se não o Félio ficava com o Andador. Os tênis do Ivo são representes. São brilhantes. Os tênis do Ivo tinha tempo. O Ivo tinha tempo. Os tênis da arte. O Ivo tinha tempo. E o Jornal gritava, haha, vai eu! Não estrave, estou lançado. É, a onda está com a mesa da outra passada. Estuda! 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 Os gás não lançam nada, solta! Vem, bora! Os gás não lançam nada fora, mochilas! Mochilas não lançam nada! Isso! Ah, bora, bora, bora! Vem! Vem! Estudia! Estudia! Fala, Fons! Vai me ajudar! Ai, meu Deus! Vê a lança! Vê a lança! Isso! Vai Miguel! Bora, bora, bora! Vai ajudar a gente! Vai ajudar a gente! Vai ajudar a gente! Vai! Vai! Se Miguel está a jogar, olha aqui! Quem é que saiu? O grande não! Vai! Vai! Vai, vai, Ivo! Minus, deixa eu... Enfimando. Enfimando! 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 Ah, bora, Ivo! Ai, vizinho do meu coração! Como é que faz isso? Bora, Ivo! Lanta a cabeça! Lanta a cabeça! A ganhar salto! Lanta! Lanta! Bora, bora, bora! Bem jogado, meus amigos! Bem jogado! Bem jogado! Estás de boa impressão, porque isto aqui não... Não se nada bem! É o que é rodar e não sai fluir! Está entravado! Do granalhão! Bem poso! Bem poso! Bem poso! Bora atar! Arms around! Lanta a puti! Divino! Vamo! Vo 바ibor! Tomei a tua camisola! Vamo! 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 Quem decidia ser a amarela? Sim, está a assistir? Diogo? Vamos! Obrigado!